olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal se não for inscrito se inscreva deixe um like ative sininho das notificações para ficar atento a todos os vídeos que a gente postar se você gosta do nosso nosso canal e acompanha os nossos vídeos vai poder ver todos os vídeos dessa forma pessoal a gente está aqui com um sistema de regador automático já coloquei aqui na caixinha coloquei para fora do laboratório porque é aqui tem mais sol é seis horas de sol sete horas de sol o dia inteiro o dia na verdade então fica muito melhor da gente é desenvolvimento e crescimento dos tomates certo pessoal os pés de tomate então eu fiz o que uma modificação aqui né coloquei essa caixinha aqui para é ver da água né e da água da chuva coloquei tudo aqui fora coloquei um painel solar para carregar a bateria né a bateria né do nosso é nossa então como essa placa vai funcionar aí somente quando o solo tiver seco entendeu aí o que vai ocorrer é solo seco é a placa vai acionar essa bomba essa bomba aqui ó tá aqui dentro e aqui já tem água como já tem água lá dentro do reservatório ela vai pegar essa água né a bomba vai pegar essa água vai jogar aqui através desse cano certo então que vai fazer o monitoramento aqui do sistema aqui do sistema é esse fio aqui ó tá vendo aqui ó tá bem lá pro fundo eu digo fundo do é da vasilha depois eu vou pôr mais terra aqui ó como é que tá a raiz aparecendo e o outro está aqui ó tá vendo ali bem ali bem ali onde tá meu dedo ali ó então eles estão bem afastado certo então na falta de quando o solo fica seco ele vai acionar a bomba nesse momento a bateria tá com pouca carga então a plaquinha essa placa aqui ó ela já cortou a voltagem para a bomba certo então olha lá tá carregando tá vendo através do painel solar e eu já deixei assim de propósito para a gente olha lá o o nível dela de ficar agora tá ali três volts então agora nesse momento ela tá descarregado entendeu o outro lado está acendendo também mais fraquinho certo então aqui são quatro níveis de monitoramento de da bateria né da célula então quando esse led vermelho o led verde verde tiver acesa porque ela tá com 4.20 certo então é isso pessoal eu acredito que é suficiente esse led esse painelzinho nessa plaquinha solar porque o que devido a isso que eu falei agora né ela vai funcionar esporadicamente entendeu somente quando o solo tiver é seco vamos acompanhar aqui eu sempre coloco ele tudo lá para o final porque no final onde o solo tá mais úmido entendeu então agora parece que não tá tão que tá seco na parte de cima né mas aquela parte do meio ali eu já chegou hoje certo e água se espalha aqui no fundo fundo entendeu então embora aqui na superfície esteja seco na parte de baixo do vaso vai tá é vai tá úmido né vai tá regado entendeu vai ter água eu tô fazendo uma poda aqui dessa desses tomateiros né e inclusive até olha tá vendo essa essa esse ramo aqui como é que tá ó eu vou tirar ele e olha lá e é sempre bom retirar esses essas ramas aqui ó estão somente sugando aqui o a energia da planta certo e inclusive até elas tendem a ter mais fungos olha bom então dessa forma a a planta vai se desenvolver muito mais né olha lá vou tirar essa rama também é mais forte mais rápido entendeu então é isso pessoal quem gostou deixe seu like compartilhe o vídeo aqui é na parte de baixo eu não é não coloquei nenhum vedante aqui acho que chovendo não vai entrar água de qualquer forma entendeu eu não coloquei pegante porque se eu colocar a cola ali você precisar abrir essa caixa né aí eu vou ter que aí vai ficar aquele monte de fio preso aqui ó nos bordes aqui entendeu do é da placa bacana demais eu coloquei esses essas travas aqui ó aqui na parte de baixo de cima certo e ficou top demais bem preso beleza então é isso pessoal por enquanto é isso qualquer novidade a gente vai falando para vocês aí tá E aí E aí E aí E aí E aí